É muito comum e é muito legal isso que a Erika falou, que ela começou a fazer o T8S e aí na hora que ela começou a fazer exercícios de abertura de segunda, trouxe uma memória para ela da dor. Ela teve a memória, cara, esse tipo de exercício já me trouxe muita dor. E aí, o que é que isso tem a ver com esse comentário do nosso amigo aqui? Tem a ver que a gente guarda tudo que a gente passa na vida, não sou psicóloga, tem psiquiatra, não sou nada disso, já vivi um pouquinho algumas coisas, mas tudo que a gente passa na vida de experiências no nosso corpo mesmo, a gente guarda isso. Por quê? O nosso corpo, o nosso cérebro foi programado para nos proteger o tempo todo, desde lá dos homens das cavernas, sim? Por que o homem da caverna não saía para passear à noite? Ele saía da caverna só para caçar, ele não saía nem para passear, só para as necessidades vitais. Por quê? Porque ele precisava se proteger, tinha muito perigo lá fora. Então, o nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo tentando nos proteger, ponto. Então, começar a fazer uma atividade nova, ai, será? Por que a gente pensa esse será? Por quê? A gente começa a pensar aquelas pessoas que são mais tímidas, tá? Começa a pensar, ai meu Deus, mas eu vou ter que lidar com outras pessoas. Por exemplo, começar a fazer academia, nossa, mas será? Ah, vou ter que ir lá na academia, encontrar outras pessoas. Ah, vou ter que aprender a fazer, a mexer nos aparelhos, vou ter que isso, vou ter que aquilo. E aí, o nosso cérebro fica mandando um monte de vou ter que, para mostrar para a gente que é mais seguro a gente ficar onde está. Sim? Por quê? Ele tem medo de expor a gente. Vamos supor que eu sou uma pessoa tímida e que conversar com outra pessoa me machuque. O meu cérebro vai fazer, de alguma maneira, que eu não tenha coragem de ir. Sim? Fazer aquela atividade, conversar com alguém. A mesma coisa acontece fisicamente. A Érica, ela passou uma experiência ruim na infância com alongamento. E a gente pode passar uma experiência ruim de alongamento agora, a qualquer momento. O nosso corpo, o nosso cérebro vai falar, cara, toda vez que eu percebo essa distensão dessa musculatura, corre o risco de eu sentir aquela dor. E eu não quero passar por isso, eu preciso me proteger. E aí, o cérebro começa a bloquear aquele movimento que foi o que a Érica falou, que ela não conseguia relaxar durante o exercício. Ela só foi conseguir relaxar lá no final, na semana seis ou sete, que é quando tem um exercício de quatro apoios. E aí, que ela conseguiu vencer o próprio cérebro de falar, calma, tá tudo bem. E aí, ela relaxou e começou a ter ganho. Então, a gente precisa entender que o nosso cérebro reage assim. No caso desse nosso amigo aqui, que ele teve uma lesão no ano passado, e agora ele tá tentando voltar a ganhar alongamento de posterior de perna, pra conseguir fazer o golpe X que ele quer com a perna dele lá, toda vez que ele coloca a perna nessa posição, o cérebro grita. E fala, não, não vai mais que isso, pelo amor de Deus, não vai. A musculatura fica dura. É difícil relaxar. Então, meu amigo, o primeiro ponto, você vai ter que se concentrar muito, que nem a Érica fez. Se concentrar muito pra falar assim, cara, relaxa, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, vai tentando soltar a musculatura. Tem que ser uma conversa sua com você mesma, com você mesmo, o tempo todo. Assim, quem já passou por lesão e tem medo de alongar aquela região, precisa entender isso. Eu já vi muita gente virar e falar assim, cara, isso é frescura. Já vi, tá? Muito professor virar e falar, isso é frescura. Não. Medo de alongamento não é frescura. Medo de girar pirueta não é frescura. Medo de entrar no palco não é frescura. A gente precisa entender o que é que nos bloqueia. Só assim a gente consegue melhorar. Ficar tentando resolver de uma forma fácil, né? Ah, frescura, pensa nisso não. Não, isso não resolve. Precisamos parar pra pensar sim.